A nossa atividade de hoje, eu vou precisar que vocês desenhem em alguma folha, pode ser de jornal ou revista, as mãozinhas e os pezinhos. Depois que vocês desenharem, eu vou pedir para vocês recortarem ele e colar na parede com uma fita adesiva como eu fiz. Nós vamos começar aqui a fazer uma atividade de marcha lateral para os bebês que já conseguem ter um pouquinho de firmeza para poder ficar em pé. Mas isso não exclui a nossa ajuda, tá? Nós temos sempre que estar presente, auxiliando a criança em toda a atividade. Combinado? Então, vamos começar. Eu posiciono a criança de frente para as mãozinhas e eu a auxilio segurando ou pela cintura ou por debaixo dos bracinhos dela. Então, ela vai andando lateralmente, seguindo as mãozinhas que estão fixas na parede. Ela vai vendo que conforme ela vai se deslocando, ela vai chegando na última mãozinha. E vai sentir também as diferentes texturas. A textura do papel, da revista ou do jornal, ou até mesmo da parede, é diferente da nossa. Então, ela já desenvolve aí uma percepção do tato. Então, vamos começar. Vamos virá-la de frente para a parede e ela irá colocar a mãozinha dela. Ela poderá bater, encostar, ela vai poder deslizar. E a gente vai auxiliando ela para que ela passe para o outro par de mãozinhas. A mesma coisa, ela vai encostar, ela vai poder trocar e nós vamos auxiliá-la. Que não, a mão direita é na direita e a esquerda é na esquerda. E vamos ajudando ela na marcha lateral. Encosta, encosta. Olha lá. Mão direita, mão esquerda. Sim. E ela pode voltar também. Vai voltando, vai voltando e vai sentindo a textura das mãozinhas que estão presas aqui. Então, é como se fosse uma passada lateral de uma criança maior. Ela vai passando de lado, ela vai andando de lado. Mas como para o bebezinho ele está iniciando isso, então a gente começa a fazer a marcha. E com as mãozinhas presas na parede, a gente começa a fazer a marcha lateral com eles. E para os bebezinhos maiores, a gente vai fazer agora. Vamos lá. Coloquei no chão e prendi também com fita adesiva os pezinhos que eu recortei quando eu recortei as mãozinhas. Então, vamos lá. Coloquei dois pezinhos à frente de cada duas mãozinhas. Então, para a criança que é um pouquinho maior, eu já posso pedir para que ela pise com o pezinho direito no pezinho direito que está no chão e com o seu pezinho esquerdo no pezinho esquerdo que está fixo no chão. E a mãozinha, a mesma coisa. Então, ele irá pisar no pezinho e colocará a mãozinha. Ele pisará no outro pezinho e colocará as duas mãozinhas. Ele pisará nos dois pezinhos e colocará a mãozinha. Isso sempre com o auxílio. Nós podemos segurá-los pela cintura ou por debaixo do braço para que ele firme o equilíbrio. E eles podem vir voltando um pezinho de cada vez e a mãozinha também. Tem crianças também, de repente, elas vão querer ficar pisando em cima dos pezinhos. Vão querer ficar passando a mãozinha mais vezes nessas mãozinhas que estão presas aqui. E isso faz com que cada vez mais ela desenvolva as suas habilidades. Certo? Fica aqui mais uma dica para vocês, para que vocês acompanhem o desenvolvimento dos bebês. Até a próxima, pessoal. Tchau.